Olá minha gente, bom dia para todos vocês aí, estamos aí de novo para mais uma aventura com o Tião e o Rodrigo e a Belinha, cadê minha Belinha? Então minha gente, estamos aqui no rio Solimões, um lugar aqui meio sinistro, como diz o Jinho da Selva, para nós estarmos vendo uns relatos aí que estão acontecendo aí, vamos dar uma mostrada aqui, câmera aqui, um rio aqui, nós estamos aí minha gente, nesse lugar aqui, conforme o que o pessoal está falando para nós, que é um lugar muito sinistro, um lugar que tem história, eu não sei se eu vou conseguir estar desvendando as coisas que passaram para mim aí, acho que tem muitas coisas aí perdidas nesse lugar aqui, o pessoal sempre que vem aqui é uma coisa, outras aí estão pescando no rio Solimões aqui, tu consegue achar alguma coisa, às vezes ver coisas aí que estão acontecendo no mato, mas nunca passaram um aparelho, nada aqui para ver, vamos lá então, estamos na luta aí, vamos dar uma pesquisada lá, o lugar que aconteceu aí e a gente vai estar fazendo uma busca aqui nesse lugar, aqui nessas matas aqui minha gente, talvez a gente consegue alguma coisa aí e conforme o que a gente vai vendo aí, vai estar passando para vocês, se eu não conseguir fechar, porque aqui vai ser, vai ser grande a busca minha gente, aqui, eu vou procurar o que der para procurar aqui, se não der a gente vai estar voltando de novo aí, para ver os mistérios que acontecem no rio Solimões aí, e vamos lá minha gente, nas aventuras. E aí minha gente, vamos lá, vamos à busca dos perdidos aí, ver o que nós encontramos aí nessas matas aí, dos Solimões. E aí, ó, 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 Oito, mas vamos lá, vamos ver o que é Se não for uma lata Que está encerrada aí Vamos ver bem se é aqui mesmo Ó, o tito bem baixinho É aqui mesmo Vem aqui Vamos desligar o que eu falei Cadê minha Belinha que hoje já está Está de forno, olha Belinha Olha, terra Terra barro Olha aqui, falando a Belinha Ela já chegou, né Belinha Vamos fazer um redondo aqui Como diz o outro Tirar por longe Para não causar BO Que louco A matéria parece barro Um, assim, um, como é que é A rogela, né Meu Deus Aqui eu tenho que cortar Uma raiz Aê Olha, olha Olha embaixo aqui, Rodrigo Olha Olha, meus veios aqui São muito baixos aqui demais Olha O que será que é isso? Parece um carrinho Ah, celular, rapaz Celular da ordem Mas aqui é bem Dos primeiros ainda Que existiu no mundo Parece que, ó É, minha gente Não importa que seja Celularzinha Resgatando história Olha as técnicas Do coitado Nem aparece, ó Aqui a bateria dele Ele tinha alguma coisa Ó Está tudo descascado aqui De ser de vida Ele tem uma tampa aqui, né Podia ser, né Ah, mas não vou nem estar Olha, minha gente Bonitinho ele Quem tinha um celularzinho No começo, né Dava cheio de razão, né Eu lembro É Não é dos muito antigos Mas É dos primeiros Celular que saiu ainda Eu vou estar mostrando Para vocês depois, minha gente Fazer um cenarinho Para vocês E limpar essas peças melhor Vamos guardar Vamos ver aqui Pera aí, Rodrigo É, só o celularzinho mesmo Vamos tampar esse buraco aí Nossa vida Que barro Vamos lá Tô pronto Tô mexendo agora, rapaz Gosto esquisito aqui, homem Opa Opa Vem, vem aqui Vem por cá Que ali é muito barro Vem aqui Vem por cá Ó Onde é que tá pitando aqui Vem por cá Pra aqui Aí você não vai conseguir passar Olha o aparelho Ficou doido aqui Aí você não vai conseguir passar Filé Ó Ó 30 Tá um pouco fundo Olha lá A flechinha marcando Tá vendo lá 37 Já sentou Bem aqui mesmo Bem aqui Ó Guardar a cortadeira em cima Pra mim não perder o lugar Eu vou desligar Se aparelho Pra não ficar Se aparelho Fica doidão Mas eu tô desconfiado Com a minha Com a minha mascotinha Bela Aí tem bicho aí Verdade mesmo Aí tem bicho Aqui Olha ela Tá vindo lá Vem aqui menina Olha aqui Pulão dela Aí o Belinho Você tá vadia hoje Só porque eu falei pra você Que eu ia Dar umas férias hoje Você tá perdido No meio dos matos Olha aí Olha aqui Aqui é só aquele barrão Que ela orgila Vou tá limpando mais por longe Isso aí Porque Aqui é Deu um sinal bom O problema é essa raizeira Olha Tem água aqui Rapaz Ixi Marri Ah não Tem que fazer um Um redondo Aqui como eu disse Oi Ai Ai Pode ser que Se tiver alguma coisa Esteja de perto Porque Só água aí Rapaz As pernas do rio Né Nossa Aquele barro 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 Algila Que eles falam Né Nossa A vida Olha a cortadeira Como é que ficou Não tem como trabalhar Olha de água Aí Nossa Quer ver Ó Quer ver Ó Gruda tudo A cortadeira Meu senhor Vou passar uma parede Ver se não Se for vir Para uma festa Pequena também Foi uma festa De valor Ela Ela Como é que eu digo Uma festa De valor Mesmo ela Piu tá forte Nem que seja Pequena Fui Ai Ai Ó Parece uma Uma mina De água Né Ó Trinta Trinta e dois Você vê como a parede Marca certinho Eu desligo Ó Aquelas flechinhas Lá Tava marcando Até embaixo Quando eu tirei um tanto Da lama De cima Aí ó Tá marcando um pouco Mais baixo Lá Vamo lá Tá aí o bicho Não sei o que que é Aí ó Tem um negócio aqui Lá Aí pera lá Onde é essa Não vou em senha Mão aqui Mas nem cavar a catuça Para a casa Ó Aí ó Esse aqui é o gilapurá Tem um negócio aqui Ó Tem que cavar por longe Não é muito pequeno Não Rodrigo Ó A aguaceira Que deu aqui Rapaz Dá pra fazer um Moio d'água aqui Né Rodrigo Pior Ó Ainda bem que eu tô Cavocando por longe O troço tá aqui Ó E é grande Ai 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 O louco Cara Ó Opa Desgrudou agora Ó Tá desgrudando A pressão né Nossa Peidou aí Peidou aí Peidou nada Ó Tá subindo a água Meu Caraca Ó Ó Pura o gila Né ó Ixi Pura o barro Pra fazer tempo Não acontecia Uma dessa aí Oita Aqui o bicho Morra Você viu Que beijão gostoso Ai ai Tá saindo aqui Mas eu amassei Um lado do pote lá Mas não quebrou Mas fui eu que amassei Não vou mentir Que não fui Porque fui eu Ó Agora eu vejo Pai Aí tem um cabo aqui Rapaz Ó Parece um barde Dentro d'água Caraca Que coisa linda Rodrigo O que é isso Ai ai Tchau Agora eu fiquei Rico 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 Ó Cara Olha que coisa linda Rodrigo Isso aqui É prata Caraca Ó Minha gente Eu vou estar tirando Aqui mesmo as peças Nem que eu vou ter que sonjar A mãozinha Vai fazer o que Tirar esse negócio Basta virar essa água Aqui Que eu escutei um barulho Aqui dentro E um troço Ó E parece um pacotão Olha que eu amassei Que caraca Tem que dar um jeito Depois bem com carinho Pra tirar isso daqui Vou pegar com a ponta A cortadeira Senão eu vou ficar Com a minha mão aqui A minha luva aqui Ah mano Que surto Essa luva O rio Tá pertinho Vem Ih Um pacote Aqui dentro É tudo podre Ó Ó Podre Podre O pacote Tudo Parece um Esse negócio Parece um Um alumínio Mas ó Ele tá por baixo Aqui ó Terra Pô Ih rapaz Tá caindo Tem alguma coisa aí Drando Mas olha Rapaz Eu falei Tava batendo A perna Vai na cortadeira Aqui Depois eu vou Fazer um Aqui não é cenário Vamos só estar tirando Pra o pessoal Já ver O que que eles estão Fazendo aqui Ó Tem mais coisa aqui Rapaz Parece Vamos tirar com um pedaço De pau Nossa vida Ó Barro Não Não tem nada Parece que é só barro Aquela Não tem nada mesmo Só barro Nem quero Depois de um pote Desse aqui Eu não quero mais nada Se eu conseguisse Ficar pra mim Ó Vamos dar um limpar De uma lemar aqui Ó Pra nós estar colocando Aquelas peças aqui Aqui tá cheio de peças Olha o rio Ó A gente não levou Um no rio Depois que o pessoal Já vê Nós ponhamos Dentro desse galão Que levou um no rio Olha que pecado Rapaz Aí Tem que ter isso Com esse rio Belinha Bela Ah tá aqui Ainda bem que ela vai concordar Olha aqui rapaz Vamos despejar aqui Olha Que que é isso Olha A porta puta Vocês baram a mão Tá Ó Que laço Merda Vamos deixar esse pacote Aqui Não sei o que ele é Vamos deixar aqui Olha aí ó É igual o outro Parecido com esse aqui Parece que são Gêmeos Só que esse aqui Tem furo Tem furo Não tem Não tem Ele tem boca E não tem furo Preto Vamos deixar aqui Acompanhando aqui Minha gente Depois eu vou estar limpando Essas peças aqui Para vocês Tem um negócio aqui Que eu acho que Não sei não Que que é isso Esse tá rabentado Ali ó Sei lá Bom Aí Não fui eu Opa Ficou um sapo Aqui rapaz Olha que coisa linda Parece um passarinho Mas nós vamos ver bem Depois vocês vão estar vendo Detalhado isso aqui Aí ó Que que é isso aqui Vamos ver É uma peça só Aquela ali ó Ó Duas peças aqui Parece uma pulseira Não sei Aqui outra parte Daquela lá Que eu falei Que tá rabentado Mas ela tá Dentro do pacote Bom Pode tá rabentado Pode não tá Parece um medalhão Né ó Olha que coisa linda Vamos deixar aqui Ó tem mais uns Os bagulhinhos Pequenininhos aqui Rodrigo Ó Parece uma pombinha Ali com o breço Com a asinha aberta O brecinho aberta Aqui ó Mais um pedaço Vamos deixar aqui Vamos ver se não tem mais Ó aqui ó Ó Parece uma Uma moeda Mas não é uma moeda Não sei o que que é Aqui onde Aqui ela não perde nada Vamos ver aqui Ó Acabou Minha gente Eu vou tá mostrando Tudo certinho As peças pra vocês Ali Vou achar O rio Solimões Ali pra nós Lavar essas peças Porque olha Mostra aqui Rodrigo Ó Ó minha gente Um pouquinho Que eu me descuidei Ó Ó Onde é que tava O troço lá Nós vamos tá tampando Esse buraco aqui E passar o aparelho Ver se não tá marcando Mais nada Até vou ver já Enquanto o pessoal Tão vendo Vamos passar esse aparelho Aqui Porque Vamos fazer o que Ó minha gente Como vocês estão vendo Aí ó Não tem sinal Nenhum mais aqui O que tava dando sinal Mesmo era Aquela peça E Vamos a luta Vamos tampar Esse buraco aqui ó E vamos lavar as peças Aí pra eu estar mostrando Pra vocês Bele Então minha gente Estamos aí ó Com os achados aqui E mostrando também Essas paisagens Essas maravilhas de Deus E nós vamos mostrar aqui Pra vocês Ó O que nós encontramos ali Por enquanto Não consegui fazer É O detectorismo Em todo lugar aqui Porque o espaço nosso Tá curto Mas prometo pra vocês Que eu vou tá Vou tá voltando aqui Eu tive dando uma Uma busca aqui Nas matas Antes de eu Basculhar aqui ó Encontrei lugar ali Que precisa Eu não sei se vou encontrar Alguma coisa Mas precisa fazer Uma pesquinha magnética ali Porque as águas Ela vai aqui E ela entra pra Pra riba ali Como diz o ditado E a gente vai ter que fazer Uma pesca magnética Porque Segundo o pessoal aqui Aqui O pessoal aqui Andava muito aqui ó Nessas bandas aqui ó Esse rio Solimões aqui É um lugar De muito peixe Lugar de muitas histórias E as pessoas Gostam muito De vir aí Então É Nem que eu perca tempo Vou tá fazendo Uma pesca magnética Pra vocês E eu vou fazer Mais vídeo Eu quero fazer Mais um vídeo Aqui ainda Porque Tem lugar aqui ainda Pra gente tá Mostrando pra vocês aí Aí depois Uma pesca magnética Pra finalizar A mata aqui Que nós estamos Nas beiras De esse rio Aqui pra ver Beleza minha gente Então vou tá mostrando Pra vocês aqui ó Os achados ó Primeira coisa Nós encontramos Foi um celularzinho Lavei ele ali Deu pra dar uma lavada E temos um pouco De água aí Mas Já deu O que que você tá Com as orelhinhas Pra trás Belinha Já tá com as orelhinhas Pra trás Parece um cãozinho De pistola A gente se olhando Pro meio do mato aí Não é sucuri Aqui eu cuido Você minha menininha Então minha gente Vou tá largando aqui ó O celularzinho Qualquer coisinha Belinha Você pode passar um alô Tá bom Pega e segura pra mim Tá Segura Deixar aqui O vídeo aí Vai tá mostrando Pra vocês Aqui o cenário Vamos tá Tirando as peças Aqui Nesse vídeo Fica muito longo Pegar um negócio Aqui tipo pulseira São umas três ou quatro Peças Dessa Que nós achamos ali Tava mostrando Pra vocês Hoje A gente vai tá Mostrando Ó Umas pulseirinhas Muito Muito lindas É Pra ser pulseira Sei lá Eu não entendo Muito Nessas coisas aí Fica aí Belinha Bem quietinho Deita aí Fica aí de boa Ó Olha que coisa linda Minha gente Um troço Bem trabalhado Belinha Você tá misturando Pra mim conversar Com as pessoas Belinha Já não tô gostando Viu Vem quietinho Aqui tá bom Ó Coisa linda Dá até pra fazer um desenho Não dá Não cabeu na cabecinha dela Aqui minha gente Ó A outra Ó Aqui um pouquinho diferente Ela tem duas flores Aqui ó É São São pecinhas bonitas Minha gente Ó Aqui a outra Da mesma Daquela ali Vou deixar aqui É Aqui que eu achei uma peça Mas não foi nós Que fizemos Porque ela tava guardada Dentro do De um pacote Velho Que tá ali Ficou um pouquinho De barra É uma peça bonita Minha gente Não sei o que que é Isso aqui ó Ó Que coisa linda Parece um chumbinho Ali Ó Correntinha De vida Tá aqui Mas certo As pessoas Que guardaram Com certeza Que já Colocaram Com Com defeito Já aqui Sei lá Ó De certo Ela vem pra algum canto Aqui Eu não sei Mas vou tá Deixando aqui ó Isso aqui é igual a outro Ó Muitas coisinhas Aqui Muito antigo Isso aqui Ó Mas sei lá O que que é isso aqui O que significa isso Minha gente Eu não Eu não sei Vamos Tá largando aí ó Tem várias peças dela Aqui tem Parece um medalhão Mas tão bem Que é dela Também ó Não sei ó Ó Você tá me lambendo A minha peça Belinha Ah Já sei Deu sede Mas me desculpa Belinha Se deu sede Você a par De um rio Desse tamanho aí Aí Só lavar mesmo Ó Minha gente Mas A outra parte Dela aqui Deve de ter Mais um Um pouquinho Mais uma pecinha Dela lá Ainda Também São São peças Bonitas Também Sei lá Deve de Trabalhar com isso aqui E terminar aí Vamos deixar aqui Mais uma pecinha Dela aqui Também já Encontramos Caída Olha a idade Da bichinha Aqui de certo Não tem a data Aqui nada Mas ó Ela tá desgastada Ó Deu um deixar aqui Aqui eu achei Muito lindo Foi esse aqui Minha gente Ó Um sugerinho Se vai dar Pra vocês Verem bem aí E me comentar Eu vou falar Pra vocês Aqui um pinheiro Aqui Tá comideira de pinhão Na graia azul E um pinhão Caído lá No pé do pinheiro Pra baixo Pra baixo Da graia Aqui do outro lado Só faltou Pinhão Mas ó A graia tá aqui Tem um pinhão Do outro lado Ali também Tá pra trás Lá Ó Que coisa linda Minha gente Pra ver Não entendi Que tá escrito ali Então é sujeira Aqui Não tiraram Ó Então minha gente Ó Que coisinha linda Pinheiro Araucária Graia azul Pinhão Vamos tá deixando aqui Ó Vamos colocar ele aqui Do ladinho da bela Aqui com a belinha Quer saber Deitar Tá descendo Deitando Tem em cima Das peças Né belinha Ó aqui Minha gente Mais uma peça Aqui ó Olha que coisa linda Pesada Essa peça Aqui O belinha tá desconfiado Com alguma coisa Então minha gente Ó Vou jogar a aguinha Ali Peguei a água Pra lavar A peça Olha aqui Minha gente Eu achei muito interessante Eu ganhei disso Só com essa aqui Isso aqui Pra mim É prata Olha que coisa linda Olha o trabalho Dela aí Muito lindo Esse cabo Que é um cabo Forte E pesado Ó Tava tudo travado No barro ali Mas como ele não enferruja Então Deu pra lavar E dar uma mexida Com ele aqui Ficou bom Muito lindo Minha gente Então minha gente A gente tá Aí finalizando o vídeo Aí ó Fica aí Os comentários De vocês Aí minha gente E Até o próximo vídeo Assim se Deus nos permitir Que a gente esteja vivo E respirando E outra coisa Minha gente Então eu vou Tá fazendo Um outro vídeo Aqui Que eu não consegui Terminar O mato aqui É muito Muito grande aqui E ver mais um lugar Que o pessoal Falou pra cima Aqui E daí Mais a A pesca magnética Que nós vamos Tá fazendo Um abraço Minha gente Se inscreve no canal Lá E até o próximo vídeo Assim se Deus nos permitir Até lá Ô Belinha